Atenção, esse é o vídeo mais claro que você viu na internet nos últimos anos sobre a real situação da imigração do Canadá. E ele tem o objetivo de esclarecer algumas dúvidas das pessoas que têm como projeto virem morar aqui nesse país através de uma oferta de trabalho. Mas você precisa ficar até o final para entender tudo e não ter dúvidas, ok? Então, bora lá. Vem comigo, filhão. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, a única plataforma digital de ensino que há cinco anos é 100% focada em treinar e orientar as pessoas em como vir morar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho e chegar aqui contratado da mesma forma que eu cheguei. Então, se você está chegando agora, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Filhão, é o seguinte. Eu, como especialista nesse assunto, eu tenho um compromisso com você que nos acompanha, tá? E o meu compromisso é ser realmente transparente e sempre trazer os fatos reais. A imigração vem mudando nos últimos 12 meses e a mensagem cada dia que passa fica mais clara. A imigração irá continuar. Porém, atenção nisso que eu vou dizer aqui agora, tá? Para tudo e olha aqui para mim. A imigração irá continuar. Porém, cada dia que passa, o foco será trazer as pessoas com experiência profissional para as áreas em demanda profissionais que o Canadá está precisando para locais e regiões onde não tem pessoas aptas a fazerem esses serviços ou que tenham pessoas que não queiram fazer esse serviço. Porque isso também acontece, tá? Já aproveitando o gancho aqui rapidinho, quarta e quinta-feira agora, dia 4 e 5 de setembro, terá o nosso aulão. Queremos detalhar essas áreas, o mercado de trabalho canadense. Se você ainda não se inscreveu para participar do aulão e quer aprender como vir morar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho, é só clicar na descrição desse vídeo aqui para se inscrever, beleza? Bora lá, então, continuando aqui. Nessa última semana, o governo canadense fez alguns anúncios, tá? Algumas alterações em relação ao programa de trabalhadores temporários estrangeiros na categoria Low Wage. O que é isso, filhão? Olha só, esse é um programa que permite aos empregadores, às empresas canadenses, a contratarem trabalhadores estrangeiros através de uma LMIA, Labor Market Impact Assessment. Explicando aqui de forma resumida como isso funciona, a empresa posta vagas, tá? Então, ela não encontra os funcionários. Ela vai até um órgão chamado ESDC, Employment and Social Development Canada, que seria o equivalente ao nosso Ministério do Trabalho aí no Brasil, beleza? E ela solicita essa autorização para contratar estrangeiros. Após essa análise, constatando realmente que a empresa não consegue encontrar esse profissional aqui no Canadá, o órgão dá a autorização para a empresa. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Uma transportadora, ela está com 10 carretas paradas lá, ou 20 pessoas, 20 trabalhadores, 20 motoristas vão se aposentar. Ela faz essa solicitação e fala que precisa contratar 10 motoristas. Se a solicitação dela for aprovada, ela irá receber um documento autorizando a empresa a contratar esses 10 profissionais. Entenderam? Bom, filhão, quais foram as mudanças? A primeira coisa a destacar é que, segundo o governo, essas mudanças são para evitar que o programa seja usado de forma incorreta. Ou seja, dar prioridade para contratar quem está aqui no Canadá como residente permanente ou é cidadão, e também para evitar fraudes. Porque, sim, galera, existe fraude também aqui no Canadá. Tem gente honesta e desonesta em qualquer lugar do mundo, tá? A primeira mudança foi para as profissões de low wage, baixos salários. A partir de 26 de setembro agora, o governo irá suspender temporariamente a análise para os pedidos das LNAEs para essas profissões. Agora, eu só vi uma ou duas pessoas falando o que eu vou te mostrar aqui, tá? Confere comigo na tela, filhão. Estou aqui na página oficial do governo, vou deixar o link para você também. E aqui fala o seguinte, ó. O governo do Canadá irá se recusar a processar os pedidos de LMAEI para as categorias low wage, tá? Em regiões metropolitanas, tá? Nas quais o nível de desemprego é de 6% ou mais. Ok? Então, por exemplo, se tem uma região que o nível de desemprego lá é 5,5%, 5%, 4%, 5,9%, essas empresas irão continuar tendo autorização, digamos assim, para fazer essa solicitação de análise para ver se realmente eles necessitam dessa LMAEI. Ou seja, muitas cidades, muitas regiões irão continuar contratando normalmente mesmo para as categorias de low wage, tá? Tem mais duas mudanças aqui que eu quero passar para você. Mas antes de ir para a segunda mudança, eu quero mostrar na prática como você vai ficar sabendo. Filhão, essa região, essa cidade, ela vai ter condições? Ela vai conseguir contratar uma pessoa através de LMAEI mesmo com low wage? Como que eu vou ficar sabendo disso? Agora eu vou mostrar para você também na tela, no site oficial do governo, onde que o governo, o Ministério do Trabalho canadense, quais os dados ele vai utilizar para saber se aquela região se classifica para fazer esse pedido ou não também, beleza? Vou mostrar o outro link para vocês aqui. E para deixar um exemplo bem claro, imagina que tem um restaurante na Grande Halifax hoje e ele já postou as vagas e não está achando profissional, ele fala, bom, vou pedir uma LMAEI. Será que o governo vai aprovar? Será que o governo vai analisar esse pedido? Então, eu vou te dar esse exemplo na prática para você ver como que funciona. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhando a tela com você, esse site é onde mostra o nível de desemprego nas regiões. Então, tem aqui o Newfoundland, tem o Príncipe Eduardo, tem o Nova Scotia. Então, por exemplo, tem aqui três regiões de Nova Scotia, Eastern, Western e Halifax. Então, você pode observar aqui, aqui em Halifax, o nível de desemprego, unemployment rate, é de 5,5%. Ou seja, nessa região de Nova Scotia aqui, tranquilamente, essa solicitação poderá ser analisada pelo Ministério do Trabalho. Mais uma vez, gente, isso aqui eu não estou falando que vai ser aprovada, estou dando o exemplo para você, estou te mostrando como você vai ter referência e para você entender que é o seguinte, não serão todas as regiões e isso pode mudar. Imagina que mês que vem. Então, aqui uma região aqui, em Quebec, olha só, em Quebec tem várias regiões que o índice de desemprego está abaixo dos 6%. Para essas regiões, vai continuar normalmente. Quebec City. Quebec City está com 3,8%. Sherbrooke, 4,4%. Essa região aqui, South Central Quebec, 2,7%. Então, é uma região em si que está com o nível de desemprego mais baixo. Então, você imagina o seguinte, vamos aqui em Alberta, a gente tem amigos que conseguiram job offer lá em Alberta. Nessa região aqui de South Carolina, Alberta, o desemprego hoje é 6,3%, beleza? Mas imagina que daqui a um mês o desemprego lá cai para 5,9%. Vou clicar aqui, o que mostra onde são essas regiões. Então, imagina, essa região aqui é a região de Calgary, 46%, que está com o desemprego mais elevado. A região 47% é de Edmonton, que também está mais elevado. 48% é o norte, que é o maior nível de desemprego da província de Alberta. E 9% é essa região sul aqui. Então, essa região aqui, a Grand Prairie, Red Deer, Lethbridge, Banff, toda essa região aqui, hoje, o nível de desemprego dela é, vamos voltar lá para você ver, 6,3%. Se daqui a um mês esse desemprego cair para 5,5%, as empresas dessa região também poderão fazer novamente a solicitação de análise de LMAI, ok? Todas as regiões do Canadá estão divididas aqui. Mais uma vez, vou deixar esse link para você acompanhar, beleza? Mas várias empresas, Niágara, em Ontário, 5,3%. Outra aqui, a maioria de Ontário, que é cidades maiores, tudo estão com desemprego nível maior. Por isso, a necessidade de fazer, digamos assim, essa paralisação dessas análises para o mercado, mais uma vez, ali, se equilibrar. O South Central, Ontário, 3,8%. Suddenburg, 5,4%. Thunder Bay, 3,1%. Mais uma vez, quem acompanha o Canadá Brasil já sabe, as regiões do interior, as regiões, os vários programas que estão surgindo aí, elas não estão entrando nem nisso aqui de LMAI. E deixando bem claro, LMAI, pessoal, não é a única via de aplicação. 90% das pessoas, 99% das pessoas que eu recebi aqui em Moncto não vieram com LMAI, vieram com visto de trabalho já por um processo para aplicarem para a residência permanente. Mas mesmo se você, a sua opção, que é uma das vias de aplicação através de LMAI, você vai continuar tendo oportunidades em várias regiões do Canadá. Saskatchewan, Saskatoon está com 5%. Regina, 6,4%. Então, Saskatoon está ainda, podemos ser analisado as LMAI. Entendeu? Então, está tudo claro aqui. Vancouver, a grande Vancouver, 5,8%. Continua emitindo LMAI normalmente. Victoria, 3,9%. Aí tem os territórios aqui. Ou seja, a tabela vai ficar disponível aqui na descrição para vocês conferirem, beleza? E fala sério, filhão, só para te mostrar isso aqui, esse vídeo já merece um like. Merece ou não merece? Já aproveita e esmaga o botão do like aí. E mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu vou sempre trazer conteúdo para te ajudar a chegar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho, beleza? Vamos continuando aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela com vocês. Outra coisa importante, tá? Para as posições de low wage, para a área de agricultura, processamento de alimento, peixes, a área da saúde e a área da construção não será afetada por esses índices de desemprego. Essas áreas, elas não fazem parte aí desse requisito da área de ter um desemprego menor do que 6%, beleza? Segunda mudança aqui abaixo. Vou marcar para vocês aqui também, olha só. Segunda mudança, filhão. Aqui está falando o seguinte, o governo também irá limitar a contratação através de LMIA em 10% da força de trabalho da empresa. Ao invés de 30%, que era em anos anteriores, e 20%, que foi determinado no início desse ano, agora teve essa redução aí, tá? 10%. Então, isso aí realmente foi uma redução considerável. Agora, as empresas só irão poder contratar 10% da sua força de trabalho através de LMIA, ok? Isso aí realmente foi impactante aí nos números. Mas, é aquilo que eu falei, é necessário para o momento. E mais uma vez, essas posições de low wage para a área de agricultura, processamento de alimentos, peixes, área da saúde e área da construção não serão afetadas por esse índice. Está aqui no site oficial do governo. Se você tem habilidade nessa área de agricultura, ou na área de saúde, ou na área da construção, se a empresa quiser te contratar, ela não precisa limitar a 10% aí a força de trabalho. Fechou? E a terceira mudança aqui, vou marcar para vocês aqui também. Aqui na terceira mudança, os vícios de trabalho para essas profissões de low wage terão limite máximo de validade de um ano ao invés de dois anos, como era anteriormente. Ou seja, o seu vício de trabalho vai valer por um ano. Nesse um ano aí, ou você vai ter que se qualificar, por isso que eu falo sempre, é importante você estar com o tripé pronto, né? Ou você vai se qualificar para poder já aplicar posteriormente, ou durante esse processo aí, para um programa de imigração para a sua residência permanente, ou você terá que solicitar, a empresa terá que solicitar a renovação do seu vício, uma nova LMIA, ok? Lembra que eu falei lá no início que você precisava ficar até o final do vídeo para entender tudo, saber realmente o que está acontecendo? Então, o que acontece é que realmente o governo canadense, a política, cometeu alguns erros e agora está ajustando a rota. E, ao mesmo tempo que há esse corte dos temporários e dos estudantes internacionais, o governo deixa claro quem ele quer que venha para o Canadá. E como ele está deixando isso claro, filhão? Com as rodadas específicas do X-Present, para quem fala francês, rodadas específicas do X-Present para profissões consideradas em demanda, prorrogação do francófono mobility, que te permite conseguir uma oferta de trabalho e um vício de trabalho em qualquer lugar do Canadá, apenas falando e entendendo francês. Olha só que loucura isso aí. Criação de programas para a área de tecnologia, criação de programas para a área de caregiving, que é a saúde, relacionada à área da saúde, de criação de programas rurais para as comunidades que falam francês, criação de programas rurais para comunidades do interior do Canadá, criação de programas rurais para comunidades de Alberta, programa rural para comunidades em Manitoba, programa do Atlântico para as quatro províncias do Atlântico, programa para o Cricket Coworky, de New Brunswick, específico para New Brunswick, Cricket Coworky de Nova Scotia, feiras de recrutamento de empresas de província no Brasil, feiras do Quebec Intético, missão de recrutamento no Brasil. Os sinais estão claros. O governo está mostrando quem ele quer e onde ele quer. Agora, depende de você pegar a chave e abrir a porta, filhão. Como disse, o Canadá Brasil é a única plataforma digital de ensino focada em te preparar para trabalhar no Canadá. Então, vem comigo, filhão. Cola aqui que aqui você decola. Espero que você tenha gostado e tenha tirado todas as dúvidas em relação a esse assunto. Mais uma vez, quero te convidar para quarta e quinta-feira, agora, às 20 horas, estar ao vivo comigo, num aulão, para aprender sobre o mercado de trabalho canadense, as profissões em demanda e também como aplicar para as vagas de trabalho. Beleza? E no final desses dois dias também, irei abrir as inscrições para o nosso treinamento SOS Emprego no Canadá, onde eu ensino o método prático que eu utilizei e centenas de seguidores utilizaram para chegar aqui seguindo o nosso passo a passo. Beleza? Vou deixar aqui dois vídeos no final, um com 50 profissões que o governo tem flexibilizado para as pessoas e vou deixar também um vídeo com as vagas, mais um evento de recrutamento que vai estar acontecendo agora em outubro aí no Brasil para você se cadastrar. Beleza? Clique aqui nesses dois vídeos para você assistir. Bora lá então? Siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço!